Tribuna na TV, oferecimento Senac, cursos técnicos do Senac, inscreva-se e seja puxado para o lado bom do mercado. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Horário da noite, 19h45, reprise. E esse mundo reserva surpresas para a gente. Quando a gente imagina, é, será que não vai acontecer nada hoje, né? E diferente, será que vai ser um dia igual o de ontem, diante de ontem? E aí acontece alguma coisa que acaba surpreendendo a gente. Eu agora tenho um combo da GVT E estava faltando É tombo, né? É um combo Não é, Adolfi? Está certo? É um combo Aí você inclui telefone, internet e televisão Quando eu abro a porta do meu apartamento Para receber os funcionários Os profissionais da empresa Com quem que eu me deparo, Joaquim Lacerda? Tenho a menor ideia, tá? O pai do Kenzo E o tio do Kenzo O tio do Kenzo é o Rafael E o pai é o Kleber Esse menininho, na hora sim A minha memória Deu uma revirada E eu consegui me localizar Buscando na memória Um fato acontecido O histórico desse menino Kenzo Que passou por um problema de saúde terrível Recém-nascido A mãe dele se chama Priscila E a família hoje está morando no bairro Fazendinha Esse menino Kenzo Completou quatro anos agora No mês de março Ele faz aniversário Junto com a cidade de Florianópolis Dia 23 de março E ele estava proibido pelos médicos Inclusive Por parte dos médicos Esse menino sempre teria problemas Não poderia comer isso Não poderia comer aquilo Muito restrito a alimentação desse menino E eu me lembro da nossa campanha Minha do Lacerda Do nosso programa Na RIC Na tentativa de buscar O alívio Da dor desse menino Conduzindo ele Dentro da vidinha Recém dele E da mãe Do pai E da família E para minha surpresa Esse menino hoje Só tem restrição Por isso que muitas vezes Um profissional fala alguma coisa Imagina Não, isso não tem mais jeito Daqui a pouquinho Deus faz a coisa Ficar diferente Foi o que aconteceu com o Kenzo O Kenzo hoje só tem restrição A ovos E derivados de ovos E ele passa o dia inteirinho Na creche localizada No bairro de Cabeçudas Foi uma imensa satisfação Foi até uma emoção para mim Ao me deparar com o pai do Kenzo E com o tio do Kenzo Rafael Na porta da minha casa Profissionais dessa empresa Dessa operadora Que foi instalar um produto lá Na minha casa O que eu posso desejar aqui Na abertura do programa É que o Kenzo E a família dele Mas principalmente o menino Especialmente esse menino Que passou por problemas severos De saúde Ele possa continuar Nesta caminhada De recuperação plena Total Da sua saúde É o que nós desejamos Aqui da bancada do Tribuna Um beijo para toda a família Foi muito bom Ver parte dessa família Na manhã de hoje Olha só Acrescentando O Carlos Magani Também teve uma participação Muito importante Nesse processo De ajuda a esse menino E hoje Vice-prefeita Dalva Que na oportunidade Esse menino não podia se alimentar E ele tinha que se alimentar Através de uma sonda E tinha que ter um aparelho Que só no posto tinha E a Dalva na época Conseguiu esse equipamento Para que ele se alimentasse Diretamente no estômago Isso foi feito E isso foi um dos fatores Que ajudaram também Na recuperação desse menino Eu na oportunidade Estive na casa dele Conheci o Kenzo Conheci a mãe Conheci o tio Conheci o pai Já vi eles antes Do Antônio Aqui também Na cidade Já conversei com eles também Depois que eles voltaram Enfim A mãe dele De vez em quando Entra aqui no Facebook Deixa recados para a gente Algumas vezes Ali aqui no programa Inclusive O Antônio não está se recordando Mas já li E a satisfação Muito grande Que a gente Dentro desse processo A gente teve uma pequena parte Na recuperação desse menino Agora Evidentemente Que acima de tudo Está a boa vontade E a dedicação Que essa família sempre teve Esse tio dele O pai e a mãe sempre tiveram Para que esse menino se recuperasse A mãe incansável Cuidou muito desse menino E eu lembro que Eu fui convidado E você também Mas eu fui No aniversário de um ano Desse menino Kenzo E eu tive a oportunidade De ir no aniversário Que foi lá Numa rua ali No São Vicente Eu estive lá Fiquei um pouco É verdade Mas estive lá Participando do aniversário dele A satisfação era muito grande Da família E hoje está aí Pronto para a vida Você falou São Vicente E eu citei aqui na abertura A família Tanto o Rafael Que é o tio Como a família do Kenzo Eles estão morando agora No bairro Fazendinha Ali nas proximidades Daquele túnel Na rua Venezuela Eles moraram um tempo Fora daqui da cidade Ah moraram na cidade Na cidade de Lages É E eles retornaram Recentemente E eles de imediato Quando eu abri a porta Eu disse Nossa Na casa de quem Que nós estamos chegando Para fazer A instalação Da Da televisão Então para mim Foi um momento assim De emoção De buscar Na memória O que aconteceu Com esse menino Com essa família E o Lacerda Citou muito bem Não foi por esquecimento Talvez até eu tenha citado também Não foi o Antônio Carlos E o Joaquim Lacerda E a Rick E o nosso programa Não Houve um envolvimento De pessoas Que realmente Naquele instante Podiam fazer O que fizeram Pelo Kenzo E graças a Deus Hoje o menino Já está com 4 anos de idade E só tem rejeição ainda A ovos E Derivados De ovos também Fora isso O menino está muito bem Graças a Deus Vamos para a previsão do tempo Roda aí Itajaí amanheceu com chuva Nesta quinta-feira Mas a meteorologia Indica que o sol Deve aparecer A temperatura mínima Prevista De 16 graus E a máxima De 23 Acompanhe no mapa Como fica a previsão Para outras cidades Do estado Em Florianópolis Sol com algumas nuvens E não deve chover A temperatura mínima Prevista De 17 graus E a máxima É de 23 Em Chapecó Sol entre nuvens Sem a previsão De chuva A temperatura mínima Fica em 14 graus E a máxima Em 25 Em São Joaquim Não é prevista a chuva E o sol Aparece com algumas nuvens A temperatura mínima Pode chegar aos 6 graus E a máxima Em 18 Em Joinville Dia de sol Com nevoeiro Ao amanhecer Com o tempo nublado No decorrer da tarde A temperatura mínima Prevista De 16 graus E a máxima De 21 Fazer nenhum comentário Com relação ao tempo Porque o tempo Tá maluco Com a participação De alguns vereadores E da Secretaria De Segurança Do município A Defesa Civil Realizou a formatura Da primeira turma De agentes mirins Da Defesa Civil De Itajaí Esta semana A formatura foi no auditório Da Secretaria De Segurança A formação De agentes mirins Faz parte do projeto Defesa Civil Na escola E segundo o coordenador Da Defesa Civil De Itajaí Everlei Pereira Não tem como pensar Em planejamento A longo prazo Sem pensar Nas crianças No ano passado Nós tivemos Um número expressivo De alunos Capacitados pelo projeto Foram mais de 6 mil Crianças Que assistiram As palestras Da Defesa Civil Dessa questão Do despertar Para o risco E esse ano A gente focou Num grupo menor Com o objetivo De tornar Agentes mirins Multiplicadores Desse conhecimento Dentro do ambiente escolar Segundo Everlei Pereira A ideia é que os agentes mirins Utilizem esse conhecimento No ambiente escolar E que tenham esse olhar Voltado para suas casas Dentro do ambiente escolar O nosso maior objetivo É que eles aprendam A descobrir E analisar A escola Quais os pontos de risco Que aquela escola tem Quais as fragilidades Que ela pode ter E também Se necessário Que eles consigam Abandonar de maneira ordenada A escola Por qualquer problema Que possa existir A orientadora Da escola básica Mansueto Tres Que fica no Bambuzal Disse que os alunos Estudaram no período Contraturno E aprenderam muito Com as atividades Foi muito bom Eles puderam aprender Muito sobre a defesa civil Sobre os acidentes domésticos Acidentes Sobre evacuação Também Como evacuar da escola Quando a escola Pegar fogo Aconteceu alguma coisa De emergências Eles aprenderam Como eles devem sair Em fila indiana Tudo certinho Foi feito na escola Também Um treinamento Foi muito interessante Para isso As atividades Envolveram 942 participantes Em três escolas Do município Para os alunos Um novo conhecimento A ser aplicado Eu aprendi Que Quando a gente vê Alguma coisa assim De errado Ligar para a defesa civil Que Em casos de emergência Ligar para as pessoas Que estão na lista Que eles deram uma lista Para a gente E foi bem importante O que eu vim de importante Foi pelas coisas Qualquer coisa que acontecer No caso de emergência No caso de deslizamento Enchente A gente já sabe como fazer A gente já sabe como se preparar A gente sabe o que deve fazer Para que número ligar A importância foi muito Porque na nossa comunidade Tem muitos casos de enchente E áreas de risco Então eu achei que foi muito bom Muito importante a gente fazer Porque já tem um ensinamento Mais ou menos assim Para a gente Achei muito bom Lacerda Eu tenho Eu posso considerar até um amigo O Fernandinho Casado Camileto Ele é do Lions Club Eu me recordo bem De uma coisa Que o Fernandinho Na época fazia Lá atrás Ele e a turma dele Do Lions Quer ter alguma solução Para o futuro? Você quer ter alguma segurança No futuro também? Alguma perspectiva De futuro Oriente a criança Eduque a criança Faça com A Com que a criança Tenha uma visão Bastante realista Daquilo Que está acontecendo Ou daquilo Que pode acontecer No caso da defesa civil Na época a gente falava Do motorista Há 20 Ou 25 30 anos Para trás Já se falava Da loucura Do motorista Que estava circulando Nas ruas da cidade E pelo Brasil Então é preciso Fazer esse trabalho Que está sendo feito Como se faz No trânsito também Isso é muito importante Se o adulto Já não tem mais jeito Já não tem mais recurso Não dá mais para corrigir Não tem mais correção Vamos trabalhar com as crianças Porque o futuro Pertence a elas É isso que nós temos Que fazer Olha com relação A matéria ali E essa ação Da defesa civil Formando esses agentes Mirim da defesa civil Agentes mirins Da defesa civil Eu conversei pela manhã Com o Everlei Pereira E ele falava Que esse é o início De um trabalho Que deve crescer No próximo ano Foram três escolas A intenção É que eles se tornem Multiplicadores E que também Numa situação De emergência Que a nossa cidade Infelizmente Está aí Tem uma tendência A isso Principalmente com relação Às cheias Elas possam estar Preparadas Para tomar atitudes Iniciais No processo de emergência Evacuação Até que Evidentemente A autoridade responsável Ou a ajuda Profissional Chegue até o local Bombeiros E etc Pessoal da defesa civil Mas essas crianças Passam a ser Formadores de opinião Consequentemente Multiplicadores O que o Everlei Diz também A respeito disso É que essas crianças A ideia de trabalhar As crianças É que Eles da própria escola Vão conversar com outra E o outro Fala Puxa vida Mas que legal O que você aprendeu E nisso A situação pode Ter um desfecho Muito melhor Parabéns A defesa civil De Itajaí Por mais essa iniciativa Que pode ter certeza Já fizeram trabalho Com adultos Inclusive também Nos bairros Principalmente em encostas Mas agora fazendo Com crianças Em escolas De extrema importância Parabéns mais uma vez O Everlei E todos da defesa civil E o município Podemos render O nosso tributo A defesa civil Porque se você Voltar no tempo 15, 20, 30 anos Para trás Defesa civil Itajaí Só existia no nome Voltamos já Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti